Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Artur, tamo junto! Como tomar hipercalórico? Qual a melhor forma de tomar hipercalórico? Qual o horário de tomar o meu hipercalórico? Tanto brasileiro quanto importado, meu querido, minha querida. E hoje a gente vai te ensinar a melhor forma de você tomar hipercalórico. E a gente tá com dois aqui, ó. Dois hipercalóricos diferentes. A gente vai mostrar pra você, na prática, como você deve tomar o seu hipercalórico de qualquer marca e qualquer país, nacionalidade, tanto brasileiro quanto importado. Tá curioso? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aqui o like. E hoje a gente vai falar tudo sobre hipercalórico. Tamo junto! Olá, gente! Voltão! Bem-vindos ao canal Hugo Arthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba Hugo Arthur Costa. Todos os reviews, todas as novidades, segue no meu nosso Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. Como tomar hipercalórico? Qual é a melhor forma de tomar hipercalórico, meu querido, minha querida? Tanto brasileiro quanto importado, de qualquer marca, meu querido, minha querida. A gente vai te explicar agora. E a gente vai falar também a diferença de um hipercalórico pro outro. Beleza? Então fica até o finalzinho do vídeo. Hoje a gente tem dois hipercalóricos aqui, ó. Dois hipercalóricos diferentes aqui da Growth, tá? Nesse caso aqui a gente tá demonstrando da Growth. Mas se aplica a qualquer hipercalórico, meu querido. Tá? A gente tá aqui com o hipermesc, tem uma proporção diferente. Opa! Quase caindo, querido. E estão aqui, ó, com o hipercalórico da Growth. Os dois são muito bons e tem um vídeo de cada um deles e a diferença de um pro outro aqui no canal, tá bom? Hipercalórico, dá pra ver aqui, ó. Esse daqui, ó. Uma porção de nove colheres de sopa, né? Te fornece 41 gramas de proteína. E isso daqui é muita proteína. Porque a cada 170 gramas, ele te fornece 41 gramas de proteína. A maioria dos hipercalóricos brasileiros, você vai olhar lá, informação nutricional, pega o seu hipercalórico, dá uma olhadinha lá. Informação nutricional. A maioria deles, uma porção de 170 gramas, meu querido, minha querida, te fornece 17 gramas de proteína. Quando muito bom, umas 20 gramas de proteína, né? E esse daqui fornece o dobro. Os importados fornecem mais ainda, tá bom? Os importados têm uma boa quantidade de proteína. Por isso, com o hipercalórico é mais caro que o outro, porque tem mais proteína por porção. Então, a proteína é cara, tá? Carboidrato é barato. Um quilo de maltodextrina, meu querido, minha querida, é 10 reais, 12 reais no máximo, né? Já um quilo de whey, né? Você vai comprar um quilo de whey, meu querido da Growth, é barato porque é 76,90. Mas, é bem mais caro que um o quê? Que um com carboidrato, né? O carboidrato é 10 reais, o outro 76, quase 80 reais. Então, é oito vezes mais caro na proteína. Beleza, gente? Então, por isso que tem o hipercalórico é mais caro que o outro, entendeu? Por isso que o importado é bem mais caro que os brasileiros. Mas, mesmo assim, eu acho até muito caro. Mas, tem taxas, os alfandegários e por aí vai. E esse da Growth, ele chega perto dos importados. Não fazendo um merchan, mas chega muito perto dos importados. Mas, independente de qual hipercalórico você tem, essa que eu vou te mostrar aqui é a melhor forma de você consumir hipercalórico. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o hipermess. Ele fala pra você tomar nove colheres de sopa. Eu não aconselho você tomar as nove colheres de sopa de uma vez. Porque, meu querido, meu querido, você já é magrinho, magrinha. Nessa que tomar nove colheres de sopa pode te dar uma dor de barriga. Porque vai dar muita caloria, que é a quantidade de caloria. E muito carboidrato. Tem pessoas que não aguentam e dão uma dor de barriga danada. Como eu aconselho você consumir, tá? Se tá no seu hipercalórico aí da sua marca nove colheres de sopa, divide durante o dia. Três vezes ao dia, no mínimo. Três colheres de sopa pela manhã, três à tarde, três à noite. Todo santo dia. Em dias que treinar, ou como é que eu faço isso daí? Meu querido, em dias de treino, aí você pode colocar três colheres de sopa pela manhã, três colheres de sopa antes do treino, três colheres de sopa depois do treino, e três colheres de sopa à noite ao dormir pro seu sominho anabólico de construção muscular, tá? E muita gente me pergunta, qual a quantidade de água? Eu aconselho 300ml de água, tá? Se for antes e depois do treino, tem que ser com água, sempre com água. Antes do treino, sempre com água. Agora, pela manhã e à noite ao dormir, você pode bater com leite, banana, é até melhor. Se bater com leite, aumenta até a carga de proteína, porque o leite tem o quê? Proteína, grande quantidade de canseína e um pouquinho de whey protein. Então é muito, muito bom mesmo. Mas antes e depois do treino, sempre com água, porque o seu corpo precisa daquele carboidrato e daquela proteína naquele momento. Então, meu querido, antes e depois do treino, sempre com água. Se tomar com leite, meu querido, você pode passar mal, tá? Tem muita gente que quando toma com leite antes do treino, eu já tomei, passei muito mal, não me senti bem, dá um desconforto no estômago. E o seu corpo precisa o quê? De proteína e carboidrato naquele momento. Principalmente do carboidrato antes do treino, pra te dar energia. Você tem metabolismo muito acelerado, muito acelerado mesmo. Então você tá precisando o quê? De carboidrato, pra você não catabolizar antes do treino. Porque se você for no treino, meu querido, com fome, em vez de você ganhar músculo, você vai o quê? Perder, porque o seu corpo vai utilizar o seu músculo com fome pra te dar energia. Vai queimar a música pra te dar energia. Porque você não tem gordura, né? Já é magrinho pra caramba. Então é bom você tomar antes do treino, pra te dar energia. Aquela maltodexina ou aquele oximeise, vai ser utilizado pra te dar energia durante o seu treino. Beleza? Então por isso que é bom você tomar hipercalórico antes do treino. E com água, porque com água a absorção é mais rápida. O leite, ele retarda a absorção. Entendeu? Então, e depois do treino também é com água. Porque se for mal, ou se for, meu querido, minha querida, perninha cresceu, não cresceu? Tá dando uma felicidade danada, não tá? Ou se não tá? Aí você tem que tomar com água. Porque o seu corpo tá precisando daquele carboidrato, aquela proteína, pra uma construção muscular. De uma forma mais rápida aí você tomou com água. Pela manhã e pela noite, como você não tá precisando daquela proteína de rápida absorção, né? Você acordou, ou a noite, eu sou nem na bola de construção muscular, tem até que retardar. Aí você pode beber com leite, pode bater com banana, pode bater com abacate, meu querido. Vai ficar top. Aí sim você pode utilizar o leite. Beleza, gente? Então eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, ó. Uma porção de 170 gramas, se fornece 41 gramas de proteína. Já esse daqui, ó. Já é totalmente diferente e tem uma composição diferente. Tá? Esse ele gasta menos pó, aqui, ó. 90 gramas, né? Se fornece 27 gramas de proteína. Se colocar a mesma quantidade de pó desse pra esse, esse daqui ainda dá mais proteína por dose do que esse daqui. Dá mais de 41 gramas de proteína por dose numa porção de 170 gramas. Então, muito bom. Eu gosto mais desse daqui da Growth, tá bom? Mas os dois são muito bons. Eu pego os dois e misturo, que é muito bom. Porque esse daqui é um carboidrato diferente, tem certas diferenças. Mas cada corpo reage diferente, tá bom, gente? Ó, falando nisso, tem muita gente que vai perguntar pra mim. Qual que é o melhor hipercalórico pra mim, tá? Isso depende. Eu já vi pessoas que tomam hipercalórico brasileiro e tem ótimos resultados. Porque o déficit na alimentação dessa pessoa tá sendo de carboidrato. E os brasileiros dão muito carboidrato. Muito carboidrato mesmo. Já os importados dão carboidrato e muita proteína. Tem pessoas que tomam o importado e não vê tamanho resultado em relação a peso. Em músculos, sim. Mas em peso, nem tanto. Porque a proteína te dá mais o quê? Músculos. O carboidrato auxilia muito no ganho de peso. Aí trabalha também seu metabolismo. E com o importado não vê tamanho de diferença. E com o brasileiro vê uma diferença muito grande. E tem outras pessoas que comem muito carboidrato durante o dia. Tomam hipercalórico brasileiro. Não vê nenhum resultado. E com o importado vê um resultado muito grande. Porque o déficit dessa pessoa tá sendo em proteína. Ah, e muita gente vai perguntar. Posso tomar hipercalórico com o Whey Protein? Tem um vídeo aqui no nosso canal. Pode sim. Posso tomar hipercalórico com o Whey Protein e creatina? Tem um vídeo no nosso canal. Pode sim. Explicando como é que faz. E tem um vídeo de como ganhar 10 quilos em 10 dias. Que é essa combinação. Hipercalórico, Whey, creatina, mais polivitamina. Dá uma olhadinha lá. Que esse vídeo ficou muito bom. São três vídeos. Muita gente tá ganhando peso com eles. Beleza, gente? Então, essa é a melhor forma de você tomar hipercalórico. Fracionar durante o dia. Tá bom? Três colheres de sopa de manhã, três à tarde, três à noite. Ou, se mesmo assim tá dando uma dorzinha de barriga. Duas colheres de sopa de manhã, duas à tarde, duas à noite. Tá bom? Dias de treino. Duas colheres de sopa pela manhã, duas antes do treino, duas depois do treino e duas à noite. À noite ao dormir. Tá? Então, vai de cada organismo e informação nutricional de cada um. Fraciona durante o dia. Tá bom? Eu faço desse jeito. Tá? Quando tem o Whey Protein, aí o pós-treino não tem necessidade de hipercalórico. Aí você toma o hipercalórico só antes do treino. Aí você toma três colheres de sopa pela manhã, três colheres de sopa antes do treino e três colheres de sopa à noite ao dormir. Porque depois do treino você vai tomar o Whey Protein. Aí você toma o seu Whey Protein que vai te dar proteína. Se não tiver o Whey Protein, você toma o hipercalórico no seu pós-treino para recuperação muscular. E muita gente vai me perguntar se pode tomar o hipercalórico com o Whey no pós-treino. Aí sim. Aí você coloca uma colherzinha de sopa de hipercalórico mais um medidor de Whey Protein. Aí você vai dar carboidrato e proteína no seu pós-treino. Carboidrato, ele melhora a absorção de proteína. A recuperação muscular. Então é bem-vindo a essa mistura também. Beleza, gente? Opa, caiu com o poteleiro aqui. Olha o poteleiro da Growth. Ah, falando nisso, se quiser comprar esses produtos aqui da Growth, www.gsuplementos.com.br. Use o cupom de desconto UGUARTUR que você vai ter um descontão, meu querido. Esses daqui são os hipercalóricos que eu utilizo. Mas essa explicação que eu fiz é para qualquer hipercalórico, para qualquer marca. Agora eu vou lá para o sofá para explicar para vocês o que é hipercalórico. Beleza, gente? Tamo junto. Olá, gente. Voltamos, viu aí como é que consome hipercalórico? Vamos dar uma recapitulada. Se o hipercalórico for 9 colheres de sopa durante o dia, 3 colheres de sopa pela manhã, 3 à tarde e 3 à noite antes de dormir. Se tiver Whey, 3 colheres de sopa pela manhã de hipercalórico, 3 colheres de sopa de hipercalórico antes do treino, aí no pós-treino você toma o Whey Protein, né? E à noite ao dormir, para o seu soninho anabólico, 3 colheres de sopa de hipercalórico. Beleza? Se for uma quantidade menor por dose do seu hipercalórico, aí você toma 2 antes, 2 pela manhã, 2 antes do treino e 2 à noite ao dormir, né? Se não tiver o Whey Protein, você vai ter que consumir o seu hipercalórico a mais, tá? Porque você vai ter que dar uma carga de proteína maior, a mais do que o recomendado pelo fabricante. Aí você coloca 3 colheres de sopa pela manhã, 3 colheres de sopa antes do treino, 3 colheres de sopa depois do treino e 3 à noite ao dormir, né? O antes do treino e depois do treino, sempre com água, porque o seu corpo está precisando daquela carboidrato, daquela proteína naquele momento, meu querido, minha querida. Então a água dá uma rápida absorção. Já o leite, ele retarda a absorção. Então ele é bom o quê? Pela manhã para manter proteína durante o dia para você, né? E à noite ao dormir, o seu sono é anabólico, porque a maior quantidade de proteína que tem no leite é a caseína, né? Se eu não me engano, é de 70% a 80% de caseína e de 20% a 30% de Whey Protein. Então a caseína é de lenta absorção, uma proteína de lenta absorção, bem comparada com a albumina. Tem um vídeo no nosso canal da comparação de albumina com caseína, tá? Mas ela é de lenta absorção, vai retardar a absorção daquela proteína sua. Aí você toma à noite ao dormir, o seu sono é anabólico. Aí você pode misturar com fruta, né? Pode colocar uma banana, pode colocar um abacate. Eu não aconselho muito colocar frutas cítricas. Frutas cítricas auxiliam no emagrecimento, tá? Então eu aconselho mais frutas que tenham mais gordura ou mais fibras. Coloca mamão, um abacate, uma banana. São super bem-vindos isso daí. Se quiser ainda adicionar, meu querido, uma coisa que eu gosto muito é aveia em flocos. Aveia em flocos fica, ó, show de bola. Auxilia demais a você ganhar peso. E a gente tem um vídeo aqui no canal de como ganhar 10 quilos em 10 dias. Dá uma olhadinha nesse vídeo. São três vídeos que te ensinam como você vai alimentar, como você vai suplementar e como você vai treinar, meu querido. Show de bola 10 quilos em 10 dias. Dá uma olhadinha lá que ficou muito bom. Muito bom, né? Pra quem quer ganhar peso e músculos, show de bola, meu querido. É muito bom mesmo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. E essa fórmula que eu te passei pra vocês pra tomar é pra qualquer marca. Tanto brasileira quanto importada. O que que diferencia? Os brasileiros têm mais carboidrato e menos proteína, tá? Então, os importados têm uma boa quantidade de carboidrato. Tem mais quase 50% carboidrato e quase 50% proteína. Então, é uma quantidade muito grande de proteína. Então, qual que é a diferença? O brasileiro vai te dar mais carboidrato. Às vezes, na sua dieta, você tá deficiente em carboidrato, tá comendo muita proteína, mas pouco carboidrato. O brasileiro vai ser super bem-vindo, né? Ou, às vezes, na sua dieta, você tá consumindo pouca proteína e muito carboidrato. Tá comendo muito arroz, muito macarrão, né? A mãe falou, né, minha querida? É, meu querido. A mãe falou, come arroz, come macarrão. Aí você tá comendo e tá comendo pouca carne, pouca proteína. Às vezes, nesse caso, o quê? Nesse caso, com toda certeza, o hipercalórico importado é mais bem-vindo. Beleza? Então, aí tá a diferença. O importado tem mais proteína por porção, meu querido, minha querida. Alguns, cada um tem sua particularidade, né? Cada um tem muita quantidade de proteína, de lenta absorção. E muita quantidade de proteína, de rápida absorção. Outros tem menos, só tem um tipo de proteína, de rápida absorção, de média. Tem outros que tem muita proteína da soja. Então, olha sempre em ingredientes ou informação nutricional do seu hipercalórico. Tá tudo explicando lá. Tem hipercalórico que é 12 colheres de sopa. Aí você divide durante o dia, meu querido. Fala a verdade, se for, ó, 3 pela manhã, 3 antes do treino, 3 depois do treino. Ó, já deu 6. Mas 3 ano de domingo deu 9. Aí você vai ter que adicionar o quê? Quase uma colher de sopa pra cada um desses aí, dessas alimentações. Aí vai ter que ser 4. Entendeu? Então, leia a informação nutricional de cada um deles que não tem erro. Mas é no mínimo 2 colheres de sopa. Por que fracionado, né? Por que eu não tomo as 9 colheres de sopa pela manhã? Se você tomar as 9 colheres de sopa pela manhã, esconda aquilo lá. É uma grande quantidade de caloria e grande quantidade de carboidrato. E dependendo do hipercalórico que for importado, é uma grande quantidade de proteína também. O seu corpo não vai absorver toda aquela proteína naquele momento. Então, o seu corpo vai entrar no seu corpo, ele vai absorver a metade, o resto ele vai jogar fora. E você vai perder o quê? Dinheiro, meu querido. Fora que ainda pode te dar uma dor de barriga muito grande. Há grandes relatos aqui no nosso canal no YouTube de vídeos de hipercalórico, de pessoas tendo dor de barriga, passar muito mal, né? Até emagrecer por conta da dor de barriga, porque tomou toda a dosagem de uma vez só, né? O corpo não aguentou. A grande maioria é assim, dá uma dor de barriga muito grande. Aí, fraciona. Por que? Você tem metabolismo acelerado, né? Então, você precisa de carboidrato e proteína o tempo todo, porque seu metabolismo acelerado o dia inteiro. E você fracionando durante o dia, você vai fornecer carboidrato e proteína durante o dia no seu corpo, né? Então, você vai dar para o carboidrato e proteína. Por isso que é bom você fracionar. Tomar de manhã, tomar à tarde e tomar à noite. Para você ter um melhor crescimento muscular, uma melhor recuperação muscular e te dar energia durante o dia. E não deixar você emagrecer, meu querido, minha querida. Isso que é hipercalórico. E lembrando, suplemento é complemento à sua alimentação. O principal é a alimentação. Então, coma muito, meu querido. Se alimenta muito bem, coma muita proteína. Vê o 10 quilos em 10 dias, tá? Dá uma olhadinha lá. Mesmo que você não utilize a suplementação 10 quilos em 10 dias, você pode utilizar de outra marca. Mas aquela marca que eu recomendei lá é show de bola. Fiz com ele, ficou muito bom. E muita gente está fazendo com aquela suplementação, está tendo grandes resultados. Mas com qualquer marca, você pode fazer aquele 10 quilos em 10 dias, tá? Talvez você já comprou um hipercalórico, um whey, um polivitamínico, uma creatina de uma outra marca e quer fazer ele? Pode fazer, tá bom? Fraciona o seu hipercalórico tudo direitinho. Faz como eu te falei, tá bom? Então é bom você fracionar o hipercalórico durante o dia. Não tomar dosagem tudo de uma vez, que pode ser que o seu corpo não absorva todo aquele carboidrato ou toda aquela proteína naquele momento. E você fracionando durante o dia, o seu corpo vai absorver 100% daquele carboidrato, 100% daquela proteína e você não vai perder dinheiro. Essa é a melhor forma de você consumir hipercalórico. Beleza, gente? Para você que gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilha para o seu amigo, seu amigo que está magrinho, magrinha, que toma hipercalórico e não está vendo resultado. Compartilha para ele ou para ela. Ajuda ele e ela para tomar de uma forma correta o hipercalórico. Compartilha para ela e para ela. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem vídeo novo. Obrigadão para todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal, o Guar Tura e tamo junto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma